Plenário lotado, fila para falar, mais de 60 inscritos. Na mesa, representantes das áreas da saúde, segurança e do parlamento. Os convidados argumentaram por que não concordam com a regulamentação da maconha. Para o padre Aníbal Lopes, até o uso medicinal deve ser visto com cautela. São estudos agudos. Eles não permitem concluir se, a médio e longo prazo, o uso, de fato, seria benéfico. A representante da Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Outras Drogas defende a modernização da política sobre drogas e a intensificação dos debates, mas alerta para a necessidade de controle. Pensar qualquer política mais flexível significa ter um monte de regras. Um monte de regras. Porque políticas flexíveis demandam controle. O argumento apresentado em audiências anteriores de que a regulamentação da maconha pode beneficiar a segurança pública foi rebatido pelo delegado. O modelo de segurança pública ser repensado, eu acho que é momento adequado, sim. Agora, a legalização como um caminho para melhorar a segurança pública, não entendo como sendo tal. O tráfico não acabou nos países em que a droga foi legalizada. O deputado Osmar Terra é autor de uma proposta que institui um novo marco legal sobre drogas. O projeto já foi aprovado na Câmara dos Deputados e está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O deputado argumentou que uma possível regulamentação da maconha aumentaria o consumo e disse que o movimento para a legalização tem o interesse de grandes investidores internacionais. Muita gente diz, não, mas vocês estão defendendo o interesse das clínicas, estão querendo ganhar dinheiro com isso. Não, eu quero dizer para vocês que o maior interessado na liberação das drogas no mundo chama-se Jorge Soros, que é um grande especulador financeiro internacional, financia a Viva Rio, a ONG Garapé, financia todas as ONGs que trabalham pela liberação das drogas no Brasil. Sou totalmente contra a plantação, tanto do uso medicinal como do uso recreativo. Primeiro, porque o nosso país não tem como fiscalizar o uso medicinal. Segundo, o medicinal passará a ser o recreativo liberado. Anuncio de antemão a criação de uma frente parlamentar mista. Quanto à legalização de drogas no Brasil, nós precisamos e vamos aprofundar o debate. Eu assisto aqui todos os depoimentos, triste do que acontece, dentro do quadro atual de proibicionismo. Não está dando certo como está aí, embora eu acredite perfeitamente na seriedade dos que aqui estão, que mostra que sair do proibicionismo pode piorar. Pode mesmo, hein, gente? Pode mesmo, hein, gente?